Pão! Meu Deus, gente! Você, irmão, gêmeo do Monágua... Vocês estão ligados que eu comecei a dar rage antes, né? Não sabia! Foi pra avisar... Então, assim... Você tá numa ordem cronológica errada, irmão. Você tá num multiverso diferente do meu. A Nick tá forte, André, seriamente. O problema do Pintuda é que ele proca e acabou o jogo, mano. Se ele dá a segunda e procou, acabou o jogo. Não tem o que você fazer. Ele vai resetar baixo todo o seu time e vai zerar um cooldown. Você tem que jogar duas vezes, tá ligado? É pior que o Poseidon joga. Perdei. Não conseguiu estripar o bonecão de fogo, né, mano? Esse jogo tem hora que me dá umas. Tá bom. Rouba pra mim também. Agradeço. Ela tá resetada. Vou garantir a kill aqui na moralzinha. Quase. Porque agora ela pode procar e pôr a bomba se ela quiser ainda. Tá bom. Faltou dano, né, pra matar o Oqueanos, né? Que se fala, né? Esse Léo me fudiu muito, muito. A minha Lulu tava aqui. Ele já tinha pegado esse que se diz. Perdão, o chat já não virou. Eu foquei na Lulu. KC, KC, KC. Mas na hora que eu vi que ele já pico ela. Não é nada. O Oriel não é ruim, não. O problema vai ser, né? O cara só... A Lulu do cara só proca. O meu Oriel não propôs uma. O meu desper não funciona. Vamos ver, né? Se o jogo dá uma compensada, vai nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não sabe o que é ser um fracassado. O Oqueanos acertou o stun no boneco de água. A Seara errou a bomba pela quarta vez. Só agora, chat. Direto. Direto. Pela quarta vez. Quarta. Eu não tô falando de uma, não. Quarta vez. Quarta vez. Ela já vai limpar, não vai? Esse doador já vai limpar, eu acho. Não sei, eu não tenho certeza. Vou segurar. Espera aí, só um segundinho. Obrigado pelas bichas, só um segundinho, só um segundinho. Agora eu tinha essa aqui, mesmo que eu sei que a Nick já mataria. É, irmão, aparentemente, nem assim, né? O que é isso? O Alisson mudou 200 bits, um Deus, meu lindo. Obrigado, cara. O próprio também vai. É isso, amigão. Boa play. Sabe que eu também sei um ditado muito conhecido? Jogou com... Perdeu? Tomando. Qual método de pegar a Night 5? Estou sabendo disso, não. Obrigado, Nath. Tamo junto. Anônimo mandou um real e cinquenta centavos. Se eu bater... Muito obrigado. Isso aqui ainda pode dar merda. Então, pera lá. Ah, ela matava. Agora é f***. Tá resetada. Se eu não matar isso aqui, me f*** muito, véi. Deixa eu ver. Pagar pra ver, eu quero que se f***. Mata lá. Obrigado. Consegue fazer uma, né? Errou Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? O cara errou A devolvida de Death Break Ela não conseguiu matar E de brinde ela proca pra conseguir me matar Eu ainda jogo esse jogo né mano Não faz nem sentido É verdade Quer dizer, às vezes não Fala galera, beleza? Meus queridos, eu tô vindo aqui rapidinho pra gente ter um papo Sobre o nosso canal Olha essas fotos que eles me mandaram Esse aqui é o tempo de exibição que a gente tem nos vídeos E as pessoas que não são inscritas e estão assistindo os vídeos Então tem quase 50% do nosso público que não é inscrito Dá uma moralzinha pra gente Quem já é inscrito Ainda tem uma pequena Uma grande Uma pequenininha Passa ela ali que tá deixando o sininho Ativa o sininho pra gente Não esquece de deixar um like e compartilhar o vídeo também Ajuda bastante, viu? Muito obrigado Fica com Deus